A gravação tem a palavra, Andréia. Obrigada a todos, desculpe o problema técnico aí, eu tinha muitas imagens e eu acho que o meu PDF ficou muito pesado e aí quando eu fui carregar eu tive que dividir ele em vários pedaços e acho que acabei cortando um porque não ia conseguir carregar também. As imagens eu acabei usando de alta resolução da câmera e aí deu esse problema. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, a gente está organizando essa roda de conversas já bastante, desde que iniciou a pandemia, a gente montou o site da PREC, tão longe, tão perto, eu e a Silvana assumimos a parte de conversar sobre arte e cultura em tempos de pandemia, né? E aí achei que era o momento então da gente apresentar o nosso projeto tão querido que é o Laboratório Aberto de Conservação e Restauro, né? De bens culturais. Nesse momento que o laboratório está fechado, infelizmente, mas a gente está criando uma série de atividades para tentar manter esse vínculo do laboratório com o público, enquanto a gente não pode trabalhar nele presencialmente. Para quem não conhece, a gente está restaurando essas duas obras, né? A primeira é Alegoria e Espírito, Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha, e a outra é a Anitta Garivaldi e a Cavalo, Anitta Cavalo. As duas obras pertencem, então, ao Museu Histórico Farroupilha da cidade de Pagatini. E vou passando os slides aqui para a gente... Esse projeto, ele foi possível se fazer o projeto através de uma assinatura de um termo de cooperação técnico-científica. A universidade, então, entrou com todos os equipamentos, a mão de obra, todo o expertise que a universidade possui, e a Secretaria da Cultura providenciou materiais, a logística de transporte de obras, né? E esse evento foi firmado, né? Esse projeto foi firmado durante a FNA12, na comemoração dos 50 anos da UFPEL, que foi no dia 13 de junho de 2019, né? E está registrado tanto na Secretaria da Cultura do Estado, né? E tanto no nosso sistema de projetos e também no sistema unificado do SEI. É importante dizer que a tramitação, a gente começou a negociação, a gente só conseguiu assinar o termo em junho, mas a negociação começou em janeiro. Então, foi muito longa essa negociação, porque passa por dois jurídicos, né? Teve que passar pelo jurídico da UFPEL, pelo jurídico da Secretaria da Cultura, até que tivesse tudo ok para a gente poder, então, firmar esse compromisso. Então, para quem não conhece o Museu Histórico Farroupilha, eu botei o mapa do Rio Grande do Sul para localizá-los, assim, se tem gente de fora, né? Alguns alunos também ainda não conhecem Piratini. Então, essa é a fachada do museu. O museu fica a 100 quilômetros de Pelotas, né? E as duas obras, elas são interessantes no ponto de vista para a restauração, para os alunos poderem participar desse projeto, justamente pelas suas grandes dimensões. São duas obras de grande dimensão, então, a alegoria, ela tem uma moldura que acompanha, que é quase um mobiliário, e é muito difícil a gente conseguir uma sala que comportasse, né, a obra para poder fazer essa restauração. Deixa eu passar os slides. Bem, aí a gente ficou procurando espaços, né, que a gente queria montar esse laboratório para que o público pudesse ter essa oportunidade de acompanhar o processo de restauração, que acaba sendo um processo que, às vezes, é muito solitário. O restaurador fica no seu laboratório e as pessoas não... Acabam vendo a obra pronta, exposta no museu, e não tem esse acompanhamento do processo de restauração. Então, essa era uma ideia que a gente tinha das pessoas poderem, que frequentam os museus, poderem acompanhar esse trabalho, esse trabalho que é meio dentro da oficina do museu, né, fica mais escondido, ele não é um trabalho que apareça como uma exposição, né, é um trabalho que acontece nos bastidores. Então, a gente saiu procurando os prédios da universidade que comportasse, então, principalmente a obra, a alegoria de eridas dimensões. Não era qualquer prédio que poderia comportar essa obra e que tivesse acesso, então, ao público. Então, depois de muita negociação e por o Museu dos Doces ser também do Instituto de Ciências Humanas, onde o curso de conservação e restauro é vinculado, nada melhor do que a gente estar na nossa própria casa. Então, o Roberto, diretor do museu, aceitou, então, que nós ocupássemos uma sala expositiva do museu, né, então, a partir de então, a gente ficou montando a estrutura para receber essas obras. A primeira obra, então, vou apresentar, é a alegoria, né, é do Helio Selling, ela foi pintada entre 1925 e 1926 e ela retrata os povos que representam o Rio Grande do Sul. Ela está dividida, a pintura está dividida em dois campos distintos, um simbólico e um histórico, né, o simbólico seria toda essa representação das revoluções que os gaúchos, né, que dão a essa, esse compromisso de força do gaúcho, né, destemido, então, está representado nessa parte simbólica, como a gente pode observar. E a parte inferior, então, seria o povo que faz, que participa, né, da Constituição do Rio Grande do Sul. Esse é o Helio Selling, ele é carioca, né, ele ganhou várias medalhas, foi estudar fora, e aí ele passa um período em Porto Alegre, é onde ele faz várias exposições, e acaba, então, pintando em Porto Alegre, por encomenda do Oswaldo de Aranha, essa pintura que depois vai ser adquirida, então, para o governo do Estado. Tá. Tá. A gente tem uma bolsista, Darlene, que está fazendo uma parte da pesquisa histórica sobre as obras, e ela encontrou, então, essa relíquia, porque a gente tem a obra batizada no museu como Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha. Mas nesse recorte, quando o Helio Selling volta para o Rio de Janeiro, depois de sua estada no Rio Grande do Sul, aparece no fundo, a imagem não está muito boa no slide, está pequenininha, mas é a obra sendo confeccionada, né? E aí, nesse texto, fala o nome original da obra, que é do Rio Grande do Sul para o Brasil. Então, foi assim, ó, quando a Darlene encontrou esse achado, assim, foi super gratificante para nós, e muda todo o sentido, até a própria narrativa da obra, né? Então, provavelmente vai ser o TCC dela, que ela vai dar continuidade, então, a essa parte histórica da obra. Então, eu agradeço muito o empenho dos alunos, assim, porque tem uma dedicação imensa deles, acaba sendo um trabalho, assim, apaixonante, todo mundo acaba se envolvendo e querendo colaborar de alguma forma. Esse slide demora para... Então, assim, essas obras, elas ornamentavam, então, as paredes do Palácio Piratini, né? Que é a sede do governo. Em 55, elas redecoravam, então, essas paredes. E aí, quando o Locatelli é convidado para pintar os murais, essas obras de grandes dimensões vão ser redistribuídas pelos museus e órgãos do Estado. E as duas, as três obras que tinham a temática da Revolução Farroupilha, então, vão para o Museu Histórico Farroupilha, em Piratini. A obra Alegoria vai para o museu e ela fica... Ela não cabia no museu. Ela fica 40 anos escorada numa parede. E aí, quando tinha... Ninguém tinha acesso, assim, só pela parte externa da fachada do museu, são três portas na fachada, então, eram abertas para as pessoas admirarem a obra que ficava inclinada. E ela se preservou até muito bem, mesmo estando nessa posição de inclinação, assim, porque ela ficou isolada da luz solar por muito tempo, porque ela era aberta à sala só em alguns períodos, quando era solicitada porque queriam ver a obra. E aí, em 2005, ela passou por um processo de restauração que a gente não tem muitas informações. Ela foi para uma outra cidade para ser restaurada. E quando ela retorna, ela vai ser exposta, então, na prefeitura de Piratini, que é um pé direito maior que comportava, então, essa pintura de grande dimensão. Então, alguns detalhes da pintura, ela tem uma pincelada bem marcada, assim, alguns pontos com pequenos relevos. Acho que temos mais uma. E os detalhes. E o interessante é que a obra fala, então, dos povos que fizeram a etnia do Rio Grande do Sul. E aí, no meio, escondido, a gente vê a única referência da representação negra na pintura. Então, a gente vê muitos descendentes de alemães, italianos, e a representação negra fica quase escondida dando um detalhe atrás de um buquê de flores. e eu vou passar, então, para a outra apresentação, porque eu tive que dividi ela em vários pedacinhos e vou mostrando aos pouquinhos para vocês. E a outra obra, então, é a Anitta Cavallo, o meu filho entrando aqui na sala. Essas coisas que a gente fazia em casa. Então, a Anitta é a outra obra. Essa é o carro-chefe do museu, é a considerada obra mais importante, porque representa toda a força da mulher, a feminina, nessa batalha, nessas lutas. Ela é uma obra importante, então, ela é pintada pelo Daquir Parreiras, e ela é de 1917 e 18. Então, ela retrata a fuga da Anitta com o filho Minotti nos braços. E a obra que é a mais procurada quando está em visitação no museu. E é a obra mais problemática, né? Ela é, então, pintada pelo Daquir Parreiras, que é Niterói, filho de um outro artista histórico, que é o Antônio Parreiras. Pai e filho dividiram o seu ateliê em Niterói, né? E é engraçado, porque quando eu fui estudante de restauração em Minas Gerais, no Secor, um dos trabalhos que eu participei foi a restauração da Ópera do Tiradentes da Faculdade de Música da UFMG. E, justamente, eram obras de grandes dimensões pintadas pelo Daquir Parreiras, e a boca de cena do teatro da Faculdade de Música era do Antônio Parreiras. Então, assim, foi uma forma muito interessante de rever a pincelada, a estrutura que a camada histórica tem. O Daquir tinha muita quantidade de tinta, né? É uma camada muito espessa, chega a ter, acho, 4 milímetros, 5 milímetros de tinta sobre a camada pictórica. E é uma obra, a Anitta, que apresenta muitos problemas, e ela também já foi muito mexida, já houve muitas restaurações, só que a gente não tem informações desses tratamentos. Então, a gente está numa dificuldade, assim, de identificar esses materiais, que a gente está tendo, então, o apoio do professor Tiago e do professor Bruno de Química, aqui do curso de Conservação e Restauro. Essa é uma foto, então, que mostra o ateliê emperói do Daquir Parreiras e do Antônio Parreiras, e mostra esse cavalo, que provavelmente foi o cavalo que foi usado como modelo. Mas quem está pintando aqui ao fundo é o pai, o Antônio Parreiras. E aí, então, em 2012, a Secretaria da Cultura acaba fazendo, em parceria com o Margues, um projeto para essas obras serem restauradas no Margues, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Era um projeto grande, várias obras no museu foram contempladas nesse projeto. Só que essas duas obras, acabou os recursos e a mão de obra, que o pessoal do Margues, que são só duas restauradoras, não tinham como restaurar essas obras sem mão de obra suficiente, não tinham condições, então, de continuar com essas obras lá. E aí, a nossa Secretaria da Cultura do Estado, quando assume a Secretaria, entra em contato conosco, então, para ver a disponibilidade da gente fazer esse projeto de restauração. E aí, teve esse trâmite, como eu comentei no início, que começou em janeiro, as negociações. E eu fico muito feliz, porque o primeiro despacho da Bia Araújo foi justamente o despacho dela, quando ela assumiu como Secretária da Cultura, foi para nós, para a UFPEL, para viabilizar esse projeto. Então, o despacho dela, 001 de 2019, é, então, o início do nosso projeto Laboratório Aberto. As obras, então, foram transferidas em junho e julho para o Museu do Doce, para que as pessoas pudessem, então, acompanhar esse processo de restauração. As etapas do projeto, então, ele constitui, assim, a mudança, a montagem do laboratório, que foi um momento que a gente teve que pensar como ia fazer esse trabalho de restauração, montar esse laboratório. A gente fez uma mesa especial que tem dimensões maiores do que a obra, um carrinho com rodízios que desliza sobre a obra para a gente não pisar em cima dela, não sentar em cima dela. Então, ela tem essa plataforma deslizante que a gente consegue, então, trabalhar, ter acesso ao centro da obra, né, para poder fazer as intervenções. A obra estava enrolada, né, e ela ficou, de 2012 a 2019, enrolada. Ela só foi ser desenrolada quando a gente recebeu ela e o laboratório já estava montado. Então, ela ficou muito tempo de bruxos, né, na mesa, na horizontal, para justamente tirar essas ondulações que ficaram ao longo dos anos, assim. E aí a gente foi fazendo uma planificação muito para ela se ambientar o nosso ambiente. Como pelotas tem uma umidade relativa alta, ela foi aos poucos relaxando, né, e foi voltando à sua forma original. Depois a gente tem a realização das imagens fotográficas, o diagnóstico do estado de conservação, a realização de exames organolépticos, né, e de exames pontuais, com luzes, com infravermelho e ultravioleta. A gente faz uma análise, então, dessa técnica construtiva dos artistas. Estuda a iconografia, a ecodologia, analisa, então, essa história das obras, que algumas bolsistas estão mais dedicadas a essa parte. A realização do processo de restauração das obras, propriamente dito, né, toda a organização dessa documentação que é gerada, que é extensa, assim, eu já até me perdi em tantas fotos que a gente tem, a gente tem que ser muito organizada nisso, nossas pastinhas no computador, né, porque aí a gente trabalha com as imagens em alta resolução, acabam pesando, e na hora de montar, então, essa apresentação, elas ficaram bem pesadas. Eu já fiz um relatório, faz parte do termo de cooperação, relatórios semestrais, então, eu já fiz um relatório que acabou em dezembro, e agora, em julho, eu devo fazer outro relatório com nossos procedimentos realizados até então. A gente produziu dois audiovisuais, um chamando as pessoas para conhecer o laboratório aberto, e um documentário sobre o lançamento do projeto, né, a ideia é que a gente vá disponibilizando, ao longo desse tempo, esses filmes, e depois monti um documentário integral. Pequenos filmes agora, durante esse período de pandemia, e, quando finalizar o projeto, fazer um documentário um pouco maior, com todas as etapas da restauração. A gente teve que fazer o transporte das obras de Pelotas, de Porto Alegre para Pelotas, né, e acompanhamos esse transporte também, e, paralelo a isso, tem a restauração das muduras, que são uma restauração à parte, né, e também pretendíamos entregar oficialmente, então, as obras para o Museu Histórico Farroupilha, nas comemorações da Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul, que é 20 de setembro, mas, provavelmente, vamos ter que atrasar essa entrega, porque as nossas atividades presenciais tiveram que ser paradas por causa da Covid-19. Durante o verão, ele não parou, mesmo os alunos estando em férias, foram para participar, né, do... Está carregando o slide. Deu problemas nos slides, tá. Então, aqui... Vamos ver se ele se carrega. A chegada das obras no museu. Isso foi uma parceria da Secretaria da Cultura com a transportadora Primavera, uma transportadora local aqui de Pelotas, que fizeram, porque as obras eram de grande dimensão, então, era um caminhão baú muito grande, que ocupou toda a fachada do Museu do Doce, ali, pela Praça Coronel Pedro Osório, para chegar. E nós tivemos que fazer uma readecação dentro da reserva técnica, né, para essas obras ficarem colocadas até a gente começar, propriamente dito, o laboratório ficar finalizado e a gente poder abrir as obras. As imagens não estão... Estão aqui, quando a Anitta já está na vertical, ali, encostada na parede, e a alegoria sobre as cadeiras, esperando, então, que a sua bancada ficasse preparada, né, para recebê-la. Então, aqui, a parte da construção da bancada de trabalho, né, a gente fez essa plataforma de metal e MDF, para justamente a obra, a plataforma deslizar sobre a obra. Como o prédio é tombado, a gente fez esse trilho forrado com carpete também, vocês podem ver o detalhe aqui, para não marcar o piso do museu, né, e foram colocadas câmeras de... Aqui é uma câmera para ficar com segurança, acompanhando também, dando essa segurança para o processo de restauração. A passagem de slides aqui ficou pesada. Vamos ver. se eu consigo carregar o próximo. Então, agora vou falar um pouquinho, então, da restauração dessas obras, né. Elas tinham um estado de conservação ruim, como a gente costuma dizer, né, elas precisavam, tinham furos, ataques de insetos biológicos, um reforço de borda, um reforço de borda inadequado com um frisintesidor de cortina, que deixava a borda muito rígida, e um adesivo também rígido, que acaba craquelando muito as bordas, né. E a camada pictórica, então, tinha vários vincos, perdas, bem superficiais, mas eram bastante, em toda, quase toda a extensão. Então, a gente passou para o tratamento do verso, né, aí tem algumas imagens do pessoal passando o aspirador de pó, com um pozinho de borracha, a obra já estava planificada, a gente retirou o reforço de borda existente, que era esse transidor sintético, que, de cinco fios, né, que tracionava muito a pintura. Depois, nós passamos, então, aí a remoção da cola, esse era o transidor que fazia o papel de reforço de borda, né, e o adesivo usado em PVA muito rígido, que dificultou bastante, a gente teve que fazer toda a raspagem com o bisturi. Acho que ficou pesado demais as imagens. Estou pulando algumas. Então, preparamos, então, essa, o novo reforço de borda, que a gente usou um linho cru com a textura, com a fibra têxtil semelhante à do original, com o número seguindo o mesmo padrão, trama tafetá, números de fios, fizemos as franjas, depois desbastamos as franjas e acabamos usando um adesivo primal espessado com metilcelulose, justamente pela reversibilidade também, caso a obra daqui a algum tempo tenha que ser novamente restaurada, mas ficou bem firme, fizemos vários testes, ela já foi para o bastidor, para o novo chassi. Bem, o processo de construção, então, essa obra, ela tinha, o bastidor original, o chassi, já tinha sido perdido, estava muito comprometido com os setos filófagos, então, dois alunos se propuseram, então, a fazer esse bastidor, o Ricardo Gonçalves, que está aqui com essa camiseta camuflada e o Mário, que não está aparecendo nas fotos, e a gente forrou, a gente não tinha muito espaço para trabalhar dentro da sala do museu, mesmo a sala sendo grande, então, nós forramos toda a pintura, todo o verso da pintura com cobertores e edredons, fizemos uma camada de proteção e montamos o bastidor, pelo verso em cima dela, e depois a gente fez a remoção dos cobertores, para ver se a imagem abre, aí nós fazemos a remoção dos cobertores, e aí, em vez de usar cunhas, a gente usou esses extensores de vela, marítimos, para tensionar a pintura na hora do estiramento, porque a pintura acaba relaxando com as variações de temperatura e umidade, e esse mecanismo ajuda a tensionar novamente a tela. A gente estudou bastante tipos de bastidores que pudessem ser confeccionados, aí já é o bastidor montado, para a gente colocar, então, a tela. Fizemos um estiramento nessa posição, e depois tivemos que estirar ela novamente com a face da pintura para cima. Aí já é o processo, então, ela estava toda faceada, eu não conseguia incidir as fotos da remoção do faceamento, ela já estava na vertical, e foi a primeira vez que a gente conseguiu ver a obra integralmente, porque ela estava enrolada, estava faceada com papel japonês, e aí quando a gente removeu o papel japonês, todo mundo se encantou, porque a gente só trabalhava pelo verso, e esse procedimento de colocar ela na vertical foi em janeiro durante as férias, e aí os alunos, mesmo em férias, foram trabalhar super engajados, e foi muito interessante esse processo de aprendizagem também, todo mundo trabalhando na mesma sintonia para as coisas darem certo. aqui já a parte de nivelamento das lacunas, várias fissuras aqui, dá para ver, nesse período eu saí de férias e o professor Roberto, que é o diretor do museu, assumiu com acompanhamento das bolsistas e alunos que estavam trabalhando na parte de reintegração pictórica. Essa parte está praticamente concluída, quando a gente acabou fechando o laboratório dia 16 de março, a reintegração estava praticamente concluída. Então, eu tenho esperança ainda que ela seja entregue no fim de setembro, se a gente conseguir, aos poucos, ir liberando as aulas presenciais, mas eu não sei se vai ser possível. mas vou ter esperança até agosto, se a gente conseguir retomar as coisas em agosto, acho que ainda a gente consegue devolver ela, porque é a aplicação de verniz agora e colocação na moldura. vou ter que abrir a outra apresentação. essa sim, a Anitta Cavallo, a fuga da Anitta Cavallo é a obra problemática. Ela tem uma camada muito espessa, vocês podem olhar nesse detalhe aqui, os craquelês, o desprendimento dos craquelês muito intenso, muitas perdas, muitas repinturas, ela chegou faceada também, ela já tinha, lá no Maris, ela já tinha sido fixada, mas ela continuava trabalhando para que os craquelês não estavam totalmente fixados, né, e um trabalho muito, muito difícil, assim, realmente, a obra é muito maior em tamanho, né, mas essa aqui é muito mais, muito mais trabalho, os processos mais complicados de tomar decisão na hora de restaurar. Essa obra, ela estava faceada, ela chegou assim, vocês podem ver aqui em cima a área de perdas que elas têm, né, e aí, a gente vê que aqui ela tem essas patas de cavalos, assim, que provavelmente foi uma tela já reaproveitada, ao desenhar de um lado o esboço, e ela tem uma citatura, e a gente estava percebendo que era importante essa obra passar por um processo de restauração completo, assim, ter um rendelamento, a gente sabe que é um procedimento muito radical, assim, a gente colar um novo tecido no suporte original, e ficamos muito tempo vendo a possibilidade, as dimensões da obra, não é qualquer tecido também que pode ser aderido, precisava ser um tecido que desse transparência, né, essas inscrições e a assinatura, e as informações que constam no verso da obra. Então, a gente fez uma pesquisa no mercado, demorou para chegar o tecido, acabamos comprando um tecido de tela de serigrafia, 180 fios, que dá uma estrutura boa para o tecido, para o tecido original, segura bem a parte que está fragilizada, mas na hora de fazer o estiramento, a gente percebeu que ele não ia sustentar a nossa pressão, então fizemos, além do rentelamento, fizemos um reforço de borda com linho, seguindo a trama do tecido original. Aqui a desmontagem da obra, o pessoal, ela tinha várias grampos e furos de pregos, remoção do bastidor e a quantidade de sujidades que estavam no verso. Isso aqui é um acúmulo de poeira de muito tempo. Fizemos toda a higienização com trincha, pó de borracha, depois passamos para a parte dos enxertos com polpa de linho cru, a planificação das bordas. E aí, esse é o tecido, ele levou um tempinho para chegar, e aí nós preparamos o tecido, montamos um bastidor provisório, estiramos e fizemos um empelamento na mesa térmica com beva. Só que no museu, a nossa mesa térmica é muito pesada, o piso do museu não ia sustentar, então ela teve que ir para o laboratório lá do curso, então ela foi transportada, a gente fixou ela de novo no bastidor e ela foi transportada para o nosso laboratório no curso de conservação e restauro, porque a nossa mesa térmica está lá. Mesmo a nossa mesa térmica sendo dimensões menores, mas a gente fez por etapas, fizemos um lado, depois fizemos o outro, aqui, um detalhe da área de perda e da fissura, o espaçamento que fica entre o tecido original e a camada pitórica. Essa aqui é uma fita térmica que a gente colocou nas áreas de lacuna para controlar justamente a temperatura da obra durante o processo de reintegração. O ponto de fusão da beva é 65 graus, então a gente tinha que ter esse controle, mas também a gente deixava a mesa térmica agindo um pouco mais, porque a camada era muito espessa e se a gente deixasse pouco tempo não ia fixar. então a gente fez um lado e aí esse lado que não estava sendo trabalhado eram colocados pesos e vidros, enquanto a gente trabalhava o outro lado passando o rolo por cima, tendo muito cuidado porque é uma pintura com muitos relevos também e a gente não podia amassar esses relevos. E mesmo assim a gente tinha pontos que não fixavam e a gente foi fazer uma aplicação manual com seringa e beva a espátula térmica depois. Aqui a Isis, que também é bolsista do laboratório, fazendo essas fixações então do reforço de borda que a gente deixou para fazer depois e pontualmente então com a espátula térmica na horizontal. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o processo de restauração das pinturas a gente começou a tratar as molduras. As molduras são douradas com elementos decorativos muito bonitos mas elas estavam bem danificadas algumas. Uma já tinha sido quase toda restaurada mas a da Anitta é que estava mais problemática tinha muitas perdas muitas rachaduras perfurações dos insetos então a gente fez todo esse processo de limpeza complementação de partes faltantes e a reintegração pictórica. Aqui então a gente usou a técnica do pontilismo imitação do ouro com a parela usando os tons amarelo, ocre e verde amarelo, ocre vermelho e verde. também fizemos exames com luz porque a gente tinha a gente tinha que ver as áreas que elas já tinham sofrido intervenção. A Anitta é uma obra muito mexida então como a obra era muito grande o nosso aparelho é um pouco menor as nossas luzes a gente fez por quadrantes e a gente percebeu então quais são as áreas que ela foi fixada com cera em vários períodos ela tem vários adesivos misturados na camada pictórica e o professor Bruno já fez a coleta então pra gente identificar esses materiais que foram adicionados à obra e ela está ainda na parte de fixação pontual e agora a próxima etapa é estiramento no bastidor original e também a reintegração nivelamento das áreas de lacuna e a reintegração pictórica. Vou carregar agora acho que é a última apresenta a última parte Bem, então assim como considerações finais o projeto oportunizou os alunos envolvidos nesse papel com a comunidade esse envolvimento com a salvaguarda dessas obras que são importantes para o povo gaúcho e esse acompanhamento do público a gente teve justamente os slides que acabei cortando era a parte da visitação ao público a gente teve uma bolsista do curso de museologia Carolina Nogueira que foi incansável agendava as escolas recebia as escolas os alunos nossos alunos todos sabiam falar sobre as obras recebia um público super assim, a gente teve a gente teve uma visitação muito grande só no fim de semana de abertura do projeto que a gente fez junto com a comemoração do dia do patrimônio em 15 de agosto que a cidade comemora então no dia 17 o dia do patrimônio em Pelotas esse fim de semana fecha e a gente recebeu só nesse fim de semana 2.500 visitantes no laboratório aberto então a gente ficou mais dando informações para as obras do que realmente restaurando aí nesse meio tempo a gente conseguiu a Carol como bolsista e ela fez toda essa ligação das escolas com o nosso projeto foi fundamental a gente botou o microscópio que as crianças visualizavam a fibra têxtil perguntavam muito foi um slide que acabei cortando isso que ficou pesado mas a gente tem o nosso Instagram que todo mundo pode acompanhar que tem fotos muito legais e essa semana também o o Museu do Doce está fazendo no Instagram uma divulgação do nosso projeto durante toda a semana então vocês vão poder acompanhar também algumas etapas que acabei não mostrando aqui pelo corte de slides que eu tive que fazer a gente teve esse período de recesso durante o Natal mas a gente retomou as atividades em janeiro e acabamos parando no dia 16 de março e estamos querendo retomar logo as atividades presenciais mas ainda não é possível deixa eu ver se vai carregar quanto a divulgação então a gente fez a divulgação das redes sociais a gente fez participou de congressos a nossa bolsista a Natane ela até foi destaque de sala no evento da UFPEL que é a semana integrada da UFPEL onde acontece todas as o congresso de extensão e cultura o SIC o congresso de graduação é uma semana muito movimentada dentro da universidade e o nosso projeto recebeu esse destaque por sala pela apresentação e pela importância dele para a comunidade também ele foi apresentado em dezembro no Luso Brasileiro e já está em dois anais tanto do congresso de extensão e cultura como no livro de atos do Luso Brasileiro e então para a gente manter esse contato assim depois eu quero que todo mundo responda o nosso quiz depois eu ter apresentado um pouco do projeto pela rede de museus né essa parceria da PREC com o projeto né a gente criou um quiz são dez perguntas sobre sobre as obras né que a gente está trabalhando e é muito divertido e acho que as pessoas estão curtindo assim teve um outro quiz só sobre os museus da UFPEL esse é o nosso segundo e a gente pretende lançar outros ainda e quem quiser acompanhar então o nosso Instagram tá as postagens sobre o processo de restauração que estão lá tantos convidados para nos seguirem eu tenho os agradecimentos aí a equipe né os alunos incansáveis vai mudando muito porque um entra para fazer o estágio aí o outro chama é um grupo muito grande assim super engajado muito orgulhoso deles morrendo de saudade de todos louco para voltar nossas atividades no museu e é um grupo que pega junto assim é é muito boa essa energia deles então a nossa equipe é sou eu professora Francisca o Fernando Felipe a Silvana os colegas do curso de conservação e restauro a Daniela Luiz Roberto Tiago Bruno o Fábio Gali restaurador do MAUG a Kelly nossa restauradora do ICH a Joana museóloga do MAUG o Matheus Cruz também museólogo do Museu do Doce o Matheus Baços que agora saiu da UFPEL está em Curitiba mas foi um muito importante para a gente no início do de colocar as coisas no ar né e o Vladimir que é técnico audiovisual que está coordenando essa parte de vídeos né e e aí a equipe então dos nossos alunos que são fantásticos tá saudade de todos o Ayrton a Alba Beatriz a Clara o Danilo a Darlene a Ecléia o Gilson a Helena o Hugo a Isis a Kerlin a Liz a Luisa a Magda a Maria a Caia o Mário a Marisa a Natália a Natânia a Paula a Raíssa o Ricardo a Sandra o Tarsis vamos ver se tem mais gente a Carolina a Carolina da Museologia e a Marlene o nosso querido Roger que está faz toda parte do quiz ele que criou essa vamos fazer um quiz achei bárbaro isso a Secretaria da Cultura pelo apoio condicional né ter confiado esse trabalho a nossa equipe da UFEL a diretora então do museu que aguarda ansiosamente as nossas obras a devolução e a gente teve o apoio cultural dessas empresas importantes empresas locais né ação de Pelotas a transportadora primavera que fez o transporte das obras de Pelotas de Portal para Pelotas e depois vai fazer o transporte de Pelotas para Piratini a data engenharia que fez toda a montagem dos equipamentos da bancada de trabalho a Companitec colocou cortinas para nós no Museu do Doce então queria dar um agradecimento especial a essas empresas que estão colaborando com o projeto eu acho que é isso vou fechar e abrir para as perguntas desculpem aí a demora e também as falhas no carregamento é bom para a gente se preparar para as próximas não botar as imagens tão pesadas obrigada pela atenção de todos Andréia que fantástico se pudéssemos estaríamos todos aplaudindo agora tá sinta-se aplaudida porque eu tenho acompanhado em bastante aspectos todas essas etapas mas quando você fala inclusive agora você avançou com algumas coisas que eu não tinha visto a gente fica impressionado com tudo que está sendo feito pela importância mas eu acho que quando você dá essa lista de nomes de pessoas envolvidas nesse trabalho é que é incrível quantas pessoas de fato e merece realmente um destaque enorme o trabalho dos nossos alunos acho que é um orgulho imenso do nosso curso da equipe toda que trabalha oportunizar os nossos alunos desse aprendizado é algo extraordinário e não é à toa que eles se dedicam tanto eles conseguem vislumbrar entender a importância desse trabalho do que está se apresentando com oportunidade para eles a gente abre agora para as questões quem queira colocar pelo chat ou queira abrir o seu microfone e a câmera para fazer o comentário aberto eu estou em seguida colocando o link enquanto você vai olhando as perguntas eu vou colocar o link para as solicitações certificadas e se você conseguir botar o link do chat ali também para depois o pessoal copiar para fazer o quiz o chat não do quiz o nosso quiz eu vejo a Duda laboratório aberto é uma atividade que envolve ensino, pesquisa e extensão envolve os três os três pilares da universidade essa parceria com os insumos quem está provendo isso é a Secretaria da Cultura através dessas parcerias também com esses apoios culturais isso é fundamental assim porque foi uma maneira até de nós conseguimos adquirir alguns equipamentos porque todos esses equipamentos que foram construídos esses materiais todos vão ficar para nós na UFPL isso é importante a disponibilidade de colocar as cortinas foi fundamental porque a gente tinha uma incidência de sol muito grande na sala e foram cortinas que tem uma filtragem de 98% dos raios ultravioletas então eu só tenho a agradecer essas parcerias que se tornaram possíveis graças à Secretaria da Cultura que viabilizou isso também é importante já falei dos insumos e assim é um trabalho de cooperação mesmo cada um vai dando o seu pouquinho a UFPL está entrando então com essa estrutura de segurança no Museu do Doce o Museu do Doce abriu as portas para a gente a gente entra com a nossa expertise nós temos profissionais qualificadíssimos temos uma estrutura que às vezes está esparramada pela UFPL mas a gente consegue usar o Tiago está afastado para o pós-doc mas o Bruno que assumiu a disciplina dele de química aplicada à conservação está conseguindo fazer as análises e a gente vai ter muito material legal científico para produzir e esses exames estão todos sendo documentados fotografados e cada etapa está sendo muito eu até me perdi na quantidade de fotos que a gente tem para mostrar e acabei cortando algumas e a gente tem os links dos filmes também que estão disponibilizados no nosso nosso Instagram que eu tinha colocado o link aqui mas acabei cortando esse slide e eu quero agradecer então muitos alunos eu acho que eles são a peça fundamental porque eles pegam uma experiência prática uma segurança no trabalho da restauração que é tão complexo não é simplesmente um trabalho manual a gente tem todo um estudo sobre a técnica do artista a história da obra esses estudos científicos a gente tem que conhecer o fazer artístico também e eu sou apaixonada por isso então eu acabo ficando emocionada e hoje nesse momento de pandemia em quarentena de isolamento eu já sou uma chorona eu fico mais angustiada porque o que eu gosto de fazer eu não estou podendo fazer é estar no meio dos alunos trabalhando com eles e isso eu sinto falta Roberto parabenizando eu que agradeço a parceria a disponibilidade do Roberto ter abrido o espaço do museu os colegas o Eduardo olha só tem gente de fora tem gente internacional no nosso chat aqui a Sandra Cavalheiro nossa aluna o Eduardo está falando lá do Canadá é um dos nossos próximos convidados em breve nós teremos um salmo é a doente e a Cris tantos parabéns a Cris é uma ótima parceira também para o museu para a rede de museus com o Salles isso é uma energia muito boa que a gente conseguiu agregar reunir todos esses pontos culturais dentro da rede e esse trabalho cooperativo eu gosto muito de trabalhar com as pessoas e com a comunidade e eu acho que isso dá um retorno acima de qualquer coisa não é o retorno financeiro mas é essa coisa que a gente está fazendo para o coletivo essas obras vão ser recuperadas vão voltar para o seu museu de origem e estão fora da sua casa desde 2012 então eu fico com pena de não conseguir cumprir o prazo por causa da pandemia isso me gera uma angústia assim mas é é um momento que a gente tem que passar é um aprendizado para todo mundo Silvana colocou o link do quiz agora para minha apresentação acho que todo mundo vai sair melhor no quiz a Duda se estivesse ministrando aulas de pintura com certeza algumas aulas seriam no laboratório parabéns pelo trabalho obrigada a Anne também cumprimentando a Alba show André parabéns pela oportunidade a Alba é uma aluna muito querida aplicada assim colaborativa louca de saudade de todo mundo Tatiana querida parabéns pelo projeto visitei o dia do laboratório estava incrível que bom fico feliz Caroline toda a equipe obrigada gente Lauer obrigada meu colega de de faculdade a Duda e o Lauer foram meus colegas de faculdade a gente está ficando a pandemia vai nos rejuvenescer eu acho que nós vamos ficar mais jovenzinhos né a Vera parabéns envolvidos obrigada essas obras de grande dimensão Daniel nossa coordenadora do curso a Darlene nossa querida bolsista né que ajudou muito agora nesse nesse período de férias lá ficou no museu trabalhando controlando tudo é realmente eu acho que a UFPEL ela tem um protagonismo incrível assim e às vezes a gente está sendo massacrado né e é o momento da gente mostrar realmente nossos trabalhos né a gente se doa para essa instituição a gente vira as noites né batalhas compra material com o próprio recurso paga oficina para funcionar no dia da semana dos museus na primeira feira dos museus faz rateio né Silvana e fica esse trabalho lindo assim né Kerley minha bolsista querida e a Isis também a Isis está fazendo TCC né sobre a Anitta e acho que vai ter que virar um TCC teórico né depois a gente vai ter que conversar vamos ver como vai ficar o nosso semestre então tá gente eu acho que não sei se alguém mais quer falar muito obrigada por todos terem ficado até esse horário né desculpe os atropelos aí do da montagem dos slides mas realmente ficou muito pesado o PDF é um aprendizado também essas ferramentas né a gente não domina e todo mundo está aprendendo nessa época de pandemia Silvana não sei se quer colocar agradecer você faz parte da dupla que é organizadora mas se dispôs a falar e mostrar um trabalho tão importante isso muito bom obrigada por ter compartilhado todo esse processo com a gente e continuamos amanhã temos mais uma sala amanhã é com o professor Lauber laboratório de curadoria do mal que ações e importância de curadoria nos museus de arte e na sexta-feira temos uma outra professora Raquel Santos reflexões sobre a exposição Leopoldo Gotuso e a constituição do mal então essa semana ainda teremos mais duas conversas e semana que vem nos aguardem porque temos também muito mais coisas acontecendo nessa sala agradeço a presença de todos se alguém perdeu o link ele está um pouco mais atrás o link do certificado e o link do KISS mas rolem a barra vocês vão conseguir acessar a gente encerra a sessão mas a gente fica ainda uns minutinhos na sala para que todo mundo que queira às vezes acessar o link pode ainda então obrigada Andréia encerramos mais uma conversa agradeço e aí e aí